Olá! Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Mayra Lopes. Hoje você confere a preocupação dos trabalhadores humanitários da ONU com a chegada do inverno na Ucrânia, os detalhes da sessão do Conselho de Segurança sobre a Coreia do Norte e, no final, o que o primeiro-ministro de Portugal fala sobre a igualdade de gênero no país. Com o prolongamento do conflito na Ucrânia e a chegada do inverno no hemisfério norte, as equipes da ONU alertam para a questão humanitária no país. A ONU News conversou com o porta-voz do escritório para assuntos humanitários Saviano Abreu, diretamente de Kiv. Vamos ver. Como deveria ser viver numa casa que não tem portas, que não tem janelas, que isso é situação de milhões de pessoas aqui, ou que não tem calefação, não tem o sistema de gás ou eletricidade para aquecer a casa no inverno desse. Então, é uma urgência aqui agora na Ucrânia conseguir ajudar essas pessoas que estão nas áreas mais devastadas do país, que estão nas áreas que foram mais destruídas, que são exatamente as áreas que também não têm água, gás ou eletricidade, conseguir chegar a essas pessoas com alguns suprimentos que poderiam ajudá-las a passar esse inverno de uma maneira mais digna. Também nos centros coletivos, onde tem pessoas deslocadas, também não estão adaptados e preparados para o inverno que está chegando. E essa é a nossa prioridade agora mesmo aqui na Ucrânia, conseguir da forma mais urgente possível chegar essas pessoas com que elas necessitam para enfrentar esse inverno duro que já está chegando aqui na Ucrânia, já está fazendo frio, mas vai piorar nos meses seguintes. Nas últimas semanas, a ONU ressaltou a intensificação de ataques em Zaporizia e condenou o anúncio do governo russo sobre a anexação de quatro regiões ucranianas. Nesta quarta-feira, o Conselho de Segurança se reuniu para debater a não-proliferação de armas nucleares na Coreia do Norte, após o país asiático lançar um míssil balístico sobre o Japão. Vamos ver os detalhes com Ana Paula Loureiro. O secretário-geral assistente das Nações Unidas, Kalete Kiari, condenou o ato como uma clara violação das resoluções relevantes do Conselho de Segurança sobre o tema. Segundo ele, o secretário-geral António Guterres acredita que o lançamento pode desencadear uma escalada significativa de tensões na região e fora dela. Kiari acrescentou que é motivo de grande preocupação que a Coreia do Norte tenha novamente desconsiderado o impacto em voos internacionais ou na segurança marítima. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. O chefe da ONU se colocou à disposição para ajudar a situação humanitária na Coreia do Norte, incluindo as relacionadas com a pandemia de covid-19. E vamos falar agora de igualdade de gênero. Durante o debate de líderes internacionais na Assembleia Geral, o primeiro-ministro de Portugal conversou com a ONU News sobre o tema. Em Portugal, 37% dos parlamentares eleitos são mulheres. Seria um sinal de que uma mulher pode chegar ao posto de primeira-ministra ou presidente no futuro? Vamos ver o que disse António Costa. Bom, vamos lá ver. Portugal orgulha-se. De facto, o evento foi paritário até ao nível de ministros até há uma semana atrás. Agora houve uma pequena remodelação em que cobrou a paridade. Mas enfim, os primeiros-ministros da República serão aqueles que os portugueses escolherem. Tenho muita esperança de que possa voltar a haver uma mulher primeiro-ministra. Já houve uma e quem sabe no futuro você for a outra. Vamos ver. Na história de Portugal, só houve uma mulher como primeira-ministra em 1979. Maria de Lourdes Pintacilgo ocupou a posição por seis meses, quando Ramalho Eanes era presidente. Em 1986, ela tentou a presidência do país sem sucesso. Essas e outras notícias você encontra na nossa página na internet. Lá você também confere uma galeria de fotos sobre a crise global na educação e atualizações sobre a questão humanitária no Paquistão após as enchentes no país. Acompanhe também o Jornal da ONU no rádio hoje com Ana Paula Loureiro. O Destaque ONU News vai ficando por aqui, marcando o Dia Mundial do Algodão. Um abraço aos mais de 100 milhões de agricultores que se dedicam à produção desta cultura em todo o mundo. Até mais. Acompanhe também o Jornal da ONU News.